Bom, nós entramos no Pint em 2010, entramos a convite do vendedor, nós somos clientes da Lagoa, inseminamos desde 1999 e ficou muito tempo namorando e insistindo, até que ele realmente nos convenceu a participar desse programa do Pint. Bem, o resultado ele é visível, foi um pulo muito grande que a nossa propriedade deu. A gente, até por receio, nós entramos assim com uma parcela pequena do nosso rebanho e depois que nós estávamos no terceiro ano aí, nós vimos que nós erramos, nós devíamos ter entrado com uma parcela bem maior. E até por conta dessa diferença que nós vimos que o nosso rebanho evoluiu. E foi uma evolução muito grande, os números estão nos dando essa certeza de que realmente nós estamos indo no lado certo. Principalmente nesses últimos dois anos, a gente sentiu uma mudança muito grande, a aproximação foi muito boa. Nós estamos tendo atendido dentro da programação, enfim, nós não temos assim o que reclamar da pessoa que realmente está lá do nosso lado, nos orientando e mesmo aqui da central, aqui em Sertãozinho. Estamos satisfeitos e inclusive a gente está sempre que pode, através de nós inclusive a gente conseguiu mais parceiros lá em Rondônia e estamos levando e tentando trazer mais parceiros para nós termos um crescimento, como nós vimos no vídeo que nós tivemos um crescimento de 20% e vamos fazer a nossa parte lá, trazer, ver se nós conseguimos essa mesma percentual ou melhor para o próximo ano aí. Obrigado.